Câmera endoscópica não está funcionando, gente, e eu vou tentar mostrar pra vocês como consertar, tá? Não sei se vai dar certo pra vocês não, mas vocês podem tentar. A minha não tá conectando. Antes conectava normalmente no meu celular Samsung, que é esse que eu tô gravando. Eu coloco no computador e também não aparece que ela tá conectada, não dá aquele sinal, entendeu? E aí eu mexo no cabo devagarzinho assim, tem hora que conecta e tem hora que não conecta. Então eu acho que o problema pode estar aqui, mas de repente pode ser aqui também. Então eu vou abrir pra poder a gente ver o que que tá acontecendo aqui. Será que eu vou mudar de celular, a qualidade vai cair agora, mas eu preciso mostrar pra vocês que realmente não funciona, tá? Esse aqui é o meu Galaxy S20 e olha só, eu vou colocar ela aqui, tá? Já conectei aqui do jeito que tem que ser. USB câmera. Quando eu clico em Start, já era pra aparecer, ó. Vou clicar, vou conectar aqui e olha lá. Os LEDs acendem, mostrando que tá conectado, que tem energia, mas não funciona. Eu às vezes levantava um pouquinho assim, dava uma mexida que parecia que tava com mau contato, sabe? Só que agora nem isso tá acontecendo mais. Então a gente vai abrir pra ver se funciona, tá? Pra ver o que que pode estar acontecendo aqui, tá bom, gente? Eu realmente não sei. Eu só sei que o problema é isso porque antes eu conseguia conectar normal. Então eu vou olhar aqui pra poder a gente ver o que que tá acontecendo. Uma dica aqui, não saiam abrindo se tá na garantia ainda pra devolver, porque vai que é um problema e você não tá conseguindo resolver, vocês pegam e trocam, tá vendo? Porque tem um selinho aqui. Se você tirar esse selo aqui, ó, eles vão saber que você abriu. Então eu te aconselho a devolver se tá com problema, com mau contato. Eu nunca abri, vai ser a primeira vez. Então você que nunca viu uma câmera endoscópica por dentro. Ó, eu vou pegar aqui a ponta do estilete e vou enfiar aqui no cantinho, ó. Pronto. Fazer uma alavanca aqui. Devagar, porque senão você pode cortar fio que tem aqui dentro que não é nem pra cortar, tá bom? Uma chave de fenda e vou fazer alavanca assim, ó. Pronto, bem melhor, né, gente? Aqui. Vamos levantando aos pouquinhos. E eu acho que agora vai. Pronto. Foi, gente. Vamos... Ui, pronto. Tiramos aqui, vamos ver. Ah, gente, olha aí, ó. Por isso que a gente não tava conseguindo. Olha isso, ó. Fio solto aqui, ó. Não sei de onde é, mas se soltou, ó. Por isso que só tava acendendo a luz e não tava funcionando pra conectar. Ah, mas nem todo caso vai ser esse, né, gente? Vai ter caso que realmente vocês vão abrir aqui. Vai tá tudo certinho, mas não vai tá conectando. Então, aí, eu já não sei o que fazer. Vocês vão verificar fio por fio. Vocês tão vendo aqui, ó. Que o meu tá todo certinho. Vocês dão uma olhada direitinho. Vê se algum não tá solto. E, de repente, também, mesmo que esteja grudado aqui, pode ser que a solda não tá legal. Pode ser que, conforme foi mexendo, foi saindo, ó. Então, você dá uma olhada pra ver se realmente tá certo. Aqui, a gente já consegue até ver de onde que saiu, ó. Saiu daqui. Tá vendo? Dessa parte aqui que não tem, ó. Então, a gente vai colocar ele de volta no lugar. Aproveitando, vamos dar uma geral aqui nessa plaquinha. Ver se tem mais alguma coisa saindo aqui. Aparentemente, não. Vamos virar aqui pra gente ver como é que funciona aqui. Olha aí, o botão onde a gente, pra tirar foto e filmar, a gente aperta ele aqui. Se, caso, o seu botão aqui não tiver funcionando, teria como a gente trocar esse botão aqui, tá? É simples de trocar. Vamos lá, vamos ver aqui mais o quê? Bom, aparentemente é isso. Aqui é a regulagem, né? Dos LEDs. A única coisa que vocês precisam ter pra consertar isso aí é um ferro de solda, tá, gente? Porque a gente precisa soldar de volta essa ponta que saiu daqui no mesmo lugar. Vamos lá. Eu não sou profissional, tá? Não trabalho com isso. Sou uma dona de casa, mas que quando alguma coisa quebra, eu tento consertar. Eu não pego e jogo fora ou deixo de lado. Eu tento consertar porque se eu conseguir consertar, beleza. Se não, vai pro lixo. Mas pelo menos eu tentei, entendeu? Então, você que não é profissional, que você não entende nada, nunca pegou num negócio desse aqui, você também vai conseguir. Porque não tem mistério nisso aqui, não. Tu vai pegar isso aqui como uma caneta, vai colocar aqui, ó, um pouquinho de solda, tá? Tá vendo? Colocou um pouquinho de solda aqui. Vai dar uma limpada, porque... Não é, não dá uma limpadinha no ferro de solda, pra dar uma esquentadinha nele. Aí tu vai vir aqui, nesse fiozinho pequenininho, você vai botar ele pra cima. Tô falando isso, gente, porque tem muita gente que nunca soldou e não sabe como é que funciona. E acha que é um bicho de sete cabeças soldar e não é, tá? Claro que a minha solda não é perfeita, porque eu não sei soldar, mas eu conserto as coisinhas que quebram. Sempre bota um fio pro lado, pra não ter risco de cair solda em cima de outros componentes que já estão bons, tá? Então, você vai pegar aqui, primeiro você vai dar uma enroscadinha aqui na pontinha do fio. Se não tiver essa pontinha, se o seu quebrou, você vai fazer uma pontinha pra você. Vai pegar aqui, ó, e vai encostar um fio no outro aqui, ó. A gente precisa fazer isso, porque isso aqui fica mais fácil pra gente soldar, já que a gente não é profissional. Nossa, minha unha tá horrível, que beleza. Só vejo isso quando eu tô aqui trabalhando, fazendo isso, gente. Vocês já viram aqui como ficou a pontinha. Agora você vai pegar essa pontinha e você vai trazer ela pra cima do que tá aqui, ó. Só faltando, tá? Ó, vamos colocar aqui. E você vai segurar essa pontinha com uma mão aqui, ó. Tá vendo? Tá segurando. E você vai só dar uma encostadinha de leve. Pra derreter, prontinho. Ó, não precisa de muito não, ó. Só coordenação motora. Motora, né? Falando até errado. Pronto, já foi. Tá vendo aí? Não sei se vocês conseguiram ver. Ó, vamos ver aqui. Beleza. Agora a gente vai testar pra ver se tá funcionando, né? Meu celular tá aqui. Vamos lá. Vou abrir o app aqui que a gente não conseguia abrir. A nossa solda tá aqui, tá? Igual a gente fez antes. Vamos pegar aqui o cabinho. Ah, no caso aqui eu tenho que conectar aqui. Porque esse é o tipo C, então tem que ser conectado assim. Vou clicar aqui. Tá vendo que não vai, né? Mas aí eu vou colocar aqui. E vamos ver se vai dar sinal. Vamos ver. Aí, ó. Veio, gente. É muito legal a gente mesmo consertar nessas coisas, né? É muito incrível. É muito bom. Bom, aqui tá a minha Alexa aqui pendurada. Tá vendo? Agora a gente vai fechar aqui o negócio, né? Porque a gente não pode deixar aberto desse jeito, né? Pelo menos funcionando a gente tá vendo que tá, né? Tá aqui só pra vocês verem, né? Que tá conectado aqui. Tá bom? Vocês vão pegar aqui esse lado que tem esse... O botãozinho aqui. Vão colocar aqui em cima. Assim. Não tem mistério, tá, gente? É tudo com muita calma, muita paciência. Pra gente não estragar nada. Porque isso aqui é muito sensível. Em cima, assim. A gente pega aqui, ó. Segura pra não correr. Coloca aqui. E vê se tá na posição certinha dos buracos. E vai abaixando aqui, ó. Ó. Tá vendo? Vê se tá certinho. E pronto. Tá? Tá fechado aqui. Vamos ver se o botão tá funcionando. Tá. Aqui também. Bom. E é isso. Gente. Eu acho que eu já mostrei pra vocês que funciona. Que eu consegui consertar. Que vocês também conseguem consertar. Tenho certeza disso. Vocês me falem aí nos comentários se vocês conseguiram consertar ou não. É... Porque, né, gente? Eu tô ensinando. Eu gosto de saber, né? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um joinha. Porque só assim eu sei que vocês gostaram. E se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!